De volta com o nosso Você Bonita com essa delícia, presta atenção, ai meu Deus, agradecendo a audiência do nosso YouTube, todos os likes da participação de vocês, quem estava nos acompanhando pelo YouTube, estamos de volta então na TV e agora é o momento da nossa culinária e olha, vou falar, foi muito bem escolhida essa receita porque hoje o dia com esse calor, do nada calor, aí do nada frio, aí do nada chuva, hoje a gente acertou em cheio, porque esse prato é refrescante, quem vai dar todas as dicas, quem vai nos ensinar, inclusive hoje, Fuzi deixou bastante azeite pra ele, que da última vez ele se sentiu aí, né, um pouco limitado, Stefano Brussoni, bem-vindo, tudo bom, obrigado, obrigado pelo convite, tá aqui, ó, seu azeite tá aqui, azeitinho caprichado hoje, olha, que receita bonita, né, mas não é, não parece um servite desconstruído, é, só que a gente usa o peixe não é cru, é, a gente vai refogar ele, entendi, ele vai tá refogado, não vai tá, mas é, porque o taco também, não que no servite não tem o taco, mas tem ali a tortilha, que é também essa, essa pegada, então eu achei super legal, é uma forma diferente. A gente sempre criou uma coisinha nova pra vir pra cá, né? Você arrasa, depois você tem ela, é um problema no seu restaurante, que quem assiste vai lá, pede a receita do Você Bonita, aí você tem que fazer, né, chefe? Vamos lá, os ingredientes estão no arroba Você Bonita TV, vocês podem pegar tudo lá e a gente já começa começando. Vamos lá? O que você vai fazer primeiro? Vamos começar com a massinha da tortilha? Vamos! A gente usou aqui, ó, farinha de milho fubá, aqui farinha de grão de bico, tá, é uma soma aí de... Eu usei várias, eu quis misturar bem pra deixar bem diversificada. Vai pra panela, né? Isso, a gente vai, eu deixei essa aqui assim. Tá bom. Gergelim, eu usei aqui uma maca peruana, só pra dar uma gracinha a mais. Ousado! Farinha de linhaça, uma pitadinha de sal, tá? Não vamos exagerar, porque a gente já vai pôr no peixe. Vou dar uma misturadinha aqui nesses grãos. Não, tem ouro, então? Não. Você viu que é só as farinhas e água. Quem quiser dar uma temperadinha, gostar de um temperinho a mais, um curry, uma páprica, alguma coisa, pode colocar. Uma pimentinha, que eu não coloquei pra deixar ela mais base. Então... A água, vamos entrar devagar, tá? Porque, dependendo das farinhas que usa, ele aí muda um pouquinho. Do clima, hoje que tá um dia mais quente, mais seco, vai acabar usando isso. Tem que dar um ponto com a água, entendi. A gente vai mexendo aqui. Então, é uma receita vegana. Olha, essa tortilha é vegania. Legal. É só mudar os ingredientes, dá pra chegar. E rende um monte, né? Rende bem, essa aqui, rende umas cinco, mais ou menos, uma frigideira. Colocar uma luvinha aqui pra não fazer sujeira. E o peixe que você escolheu é a tilápia. A tilápia, peixinho barato aí, que pode... E poderia dar certo com outros também. Qualquer peixe. Quem gostar também de... Olha lá, olha como fica legal a massa. Outros peixes podem... Olha aqui. Vão bem também, tá vendo? A gente foi devagarzinho aí com a farinha. Ela não tem que ficar uma massa muito líquida. Ela é mais sequinha mesmo. Tá. Olha lá a textura. Pra poder dar o ponto na frigideira, né? Isso. Vamos lá. Daí, pra abrir o rolinho, eu vou usar o plástico, o plastiquinho, pra conseguir abrir. Pra ela não ficar muito quebradinha. Ela é uma massa mais quebradinha, tá vendo? Então, se a gente abrir na bancada, ela vai ser ruim de tirar. Bem interessante a soma aí das farinhas que você usa. Ficou legal, né? Pra compensar, né? É. Tem um pouco de uma que tem mais amido, mas tem a outra que... Porque a receita original, eu uso farinha de trigo e farinha de milho. Tá. E essa você criou especialmente pra você, bonita. É. Muito bom. Só pra... Eu fiz o... Eu fiquei fazendo os testes. Você sabe que você ia ser barrado. Fuse. Não libera. Essa aqui, não. Tô brincando. Mas claro que a gente... Tá vendo a bem fininha aqui? O público quer diferente, né? Se quiser filmar. Aí, ó. Bem fininha. Ficou bonita, né? Aí vai pra frigideira. E ela sem nada, tá vendo? Ótimo, show. Deu uma... Não tem problema, você arruma ela aí, ó. Beleza. Eu vou fazer mais uma, daí a gente já parte pro... Pro recheio. E sabe o que eu ia te falar? Inclusive, já fazendo uma chamada pra nossa próxima pauta, que a nutricionista Fernanda Paulucci já está ali, lindíssima, no Total Look. Aguardem. Sem emagrecer um monte, né? Eu perdi uns quilinhos, viu? Foi um... Não, foi bastante, não foi? Uns 13, 14 quilos foram. Pois é. A Fê vai falar daqui a pouquinho, uma pauta... As meninas deram o título de o segredo dos magros. Os que foram magros, permanecem magros. E os que conseguiram emagrecer e permanecem magros. E aí é uma pauta de comportamento imperdível. Vocês vão adorar. Ela está ali, ó. Prontíssima já, ó. Com o sorrisinho dela, com a cabeça já bombando de informações. Já, já. E você se sente bem, né? Valeu, né? Ah, muito melhor, né? Valeu. Esses quilinhos a menos, eu estou curtindo bem. Aqui, vamos dar uma viradinha aqui. Será? Aí. Aqui, vamos virar. Nossa. É só para dar uma secadinha. Tem que ficar mais crocante mesmo. Isso. Enquanto você vai preparando, outra bolagem já volta. Tá ótimo. Certo? Tá aí. Hoje uma receita super legal. Eu brinquei que é um ceviche desconstruído. Mas uma receita refrescante, né? Porque a tilápia também servida com manga, muito gostosa. Agora, você viu que ele não colocou nada nesta panela. Vamos lá. A cara dele. As tortilhas deram certo. Estão, estão. Agora, o cheirinho bom. Estou finalizando, olha aqui. Olha lá, que bonitas. É uma cena que fica bem sequinha. Acabou, crocante. É isso que a gente precisa. Ficou aqui. Agora, nós vamos para o peixe. Peixinho. Primeira coisa. Eu já cortei aqui nos cubos. Tá vendo? Cubinho médio. Tá. Tilápia. Você temperou ou não? Vou temperar agora. Ah, tá. Salzinho. Uma pimentinha. Quem gostar de pimenta vermelha, pode usar também. Tá bom. Aqui já está. É, já está meio quentinho. Eu deixei para... Isso. Obrigado. Frigida aqui. E um limãozinho. Olha a ordem dele. E um limãozinho no peixe. Limãozinho. Limãozinho na tilápia. Quem quiser já deparar isso aqui, deixar na geladeira umas horinhas, até melhor. Tá. Tá? Aqui, frigideira. Vamos subir a temperatura. Azeitinho, sem exageros, né Carol? Sem exageros. Sem exageros. Ó, e já esquentou bastante. Vamos pôr o peixinho. Aqui, eu não gosto do peixe muito cozidão. Então, eu gosto dele mais só... Também. Vamos dar só uma selada nesse peixe. Enquanto está selando, eu vou mostrar aqui os ingredientes. Tá. A manga, ó. Eu cortei em cubinho pequeno. Aí. Olha que bonitinho. Manguinha desse frescor. A cebola roxa também. Eu prefiro a cebola roxa. Cortei bem fininha. Tá bom. Deixei na água para tirar aquele sabor forte. E a gente já vai usar. Feixinha, a gente já salgou. Pôs uma pimentinha. E sela. Só dar seladinha aí. Só selar. Tá pronto. Com essas frigideiras antiaderentes. A da minha casa não tá assim ainda mais não, viu? Ó, é boa, viu? Tava falando, meu marido me deu de presente. Ele ligou na hora que tava fazendo o merchan. Sério? Sério, sensacional. Aí a gente gostou tanto que ele comprou mais uma. Sério. Não, achei. Tá aprovado, né? Chefe. Aprovando. Aqui, selado. O que a gente vai fazer? Enquanto tá refogando, eu já vou colocando aqui. A manga picada. Tá. E a cebola roxa. Ah, você mistura. Então, tem essa parte refrescante desses ingredientes. Mas o peixe, então, não tá cru. Não. Boa. Coentro. Adoro. Eu amo coentro. Amo. Quem não gostar... Pena. Coloca a salsinha, sei lá. É, não dá o mesmo... É, é que eu amo coentro, mas eu sei que quem não gosta, não tem jeito. Posso desligar aqui? Pode, por favor. Aqui a gente já misturou aqui. Maravilha. Seladinho. Vai pro potinho junto. Ah, aí é o segredinho, boa. Tá. Vamos pôr um pouquinho mais de sal. Porque os outros ingredientes... Mais limãozinho. Limãozinho pra dar um cítrico. Um fiozinho de azeite. Bonito isso, né? Tá bonito. É um bol. É? É, foi um bol. Se fosse com... Aqui, ó. Que bonito que fica. Isso que é legal, né, gente? Usar a criatividade com os ingredientes. Né? Que a gente fez. Deixa eu montar pra gente aqui. Boa. Quer colocar nos pratinhos? Tá bom. Essa massinha, ela é um pouquinho mais dura, tá? Ela fica mais sequinha mesmo. Então, a sugestão pode ser servir ela abertinha mesmo. Como uma base. Olha lá o peixinho. Olha só. Coisa bonita. Ai, meu Deus. Eu falo, é... Eu sou realmente... Muito feliz. Porque, olha... E quando eu pergunto, mas você come mesmo, gente? Come. A menina come mesmo. Eu como, eu levo pro camarim. Às vezes eu não como tudo. Às vezes a quantidade de grã eu levo pra casa. Eu como. Eu como. E aqui eu vou usar um cottage em cima. Ah, boa. Porque a gente gosta de um queijinho, né? Olha que bonito. E combina, porque ele também é refrescante, né? Combina. Ele dá uma textura. Combina super bem. Deixa eu pôr um coentrinho assim pra enfeitar, né? Aí. Dizer que eu caprichei. Muito legal essa receita, chefe. Bom. Vem aí. Vocês viram que rápido? A gente fez duas receitas. Tanto a receita do crocante quanto o do peixe. Então, muito obrigada. Por favor. E como está São Roque? São Roque está numa temporada excelente, né? Porque agora é o cachofra, então traz bastante gente. É uma época bem gostosa. E tem que ir, né? É tão perto. É uma hora. Primavera. É uma horinha, né? Uma hora. Eu cheguei aqui uma hora e pouco. Peguei... Vim na estrada livre hoje. Vim pela Raposo. Não, e de fim tem menos transo. É porque agora... Hum, vamos experimentar. Hum. Nossa. Nossa, coisa boa. Delícia. Uma combinação boa, né? Realmente o peixe seladinho ainda, não totalmente cozido, né? É. Um pouco cru, assim. Nossa, fica muito bom. Eu prefiro... É, eu também prefiro, né? Mas quem gostar mais passadinho, deixa um pouquinho mais na frigideira e ele chega no ponto. E essa manga? Que isso? Com a cebola? Nossa, muito, muito bom. O que eu ia dizer do trânsito, gente, é que agora com a dinâmica da mudança de home office, etc. O trânsito está concentrado em terça, quarta e quinta. As empresas estão mais em casa, segundas e sextas. Então, mas também terça, quarta e quinta não tá fácil, né? Não tá fácil, né? Então, vamos pensar aí nessa rotina. Mas você veio rápido. Eu vim hoje, foi super tranquilo. A estrada estava ótima. O dia estava lindo, né? Tá, mas é muito lindo. Ontem amanheceu um dia feio, mas final do dia eu peguei meu filho. Eu fui para o Parquinho brincar um pouquinho. Você tem filho, é? Pequeno? Seis anos. Que coisa boa. É muito bom, né? Passa muito rápido, cresce um... Não, Maria. O meu vai fazer dez. Sério. Tá meninão já. Vou te falar, esse aqui tá bom, hein? Murilo, você já sabe, Murilo. Vai lá pro meu camarim. Gente, que prato gostoso. Simples, poucos ingredientes, mas com um toque, né? Essa pegada que você colocou ali pra saborizar, realmente ficou maravilhoso. Uma pegadinha mexicana, né? Então. Ah, eu achei peruana, mexicana. Misturou tudo. Chefe, você misturou tudo, achei super legal. Vai lá no Instagram dele, que é o do restaurante, que fica em São Roque, pra todo mundo prestigiar. Arroba Estefano Restaurante. Arroba Estefano com S, tá? Restaurante, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho. E vão lá pra conhecer também. Obrigada mais uma vez. Obrigado, El. Um beijo. Ai, depois do programa, certamente comerei tudo. Obrigada. Obrigado, El. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.